Acesso de volta, você aí de casa já programou o seu final de semana? Ainda não? Então fique ligado no nosso roteiro que tem muita coisa bacana, tem peça pra criançada, show de viola caipira e destaque pro rodeio de Pilar do Sul. Esse final de semana tem rodeio em Pilar do Sul com os maiores competidores e duplas de destaque no cenário nacional. O evento é em prol do Hospital de Câncer de Barretos. Uma mega estrutura foi montada no Recinto Municipal de Eventos Chico Mineiro. Hoje o show será com a dupla Taeme Thiago e amanhã Edson e Hudson. O recinto fica na Avenida Antônio Lacerda. E amanhã no Sesc de Sorocaba, a dupla Júnior Carvalho e Cristiano se apresenta a partir da uma da tarde. O show valoriza e preserva a cultura caipira e modas de viola tradicionais. A entrada é de graça. O Sesc de Sorocaba fica na rua Barão de Piratiringa, número 555, no Jardim Faculdade. E ainda no Sesc de Sorocaba, também amanhã, será encenada a peça O Armário Mágico, a partir das quatro horas da tarde. A trama conta a história de dois jovens que, com a amizade, conseguem aceitar suas diferenças e personalidades. A entrada é de graça para crianças de até 12 anos. Chegou a hora de falar de cinema. Esse final de semana estreia um dos filmes mais esperados. É o quinto filme do ex-terminador do futuro. O Arnold Schwarzenegger está de volta. Além desse filme, tem também comédia nacional. Acompanhe. No futuro, a resistência dos humanos é comandada por John Connor. Ele decide enviar o sargento Kyle de volta ao ano de 1984. Na intenção de garantir a segurança de Sarah Connor. Nessa versão diferente do passado, ele lida com novos inimigos e conta com a inesperada ajuda do guardião T-800. A estreia nacional é Meu Passado Me Condena 2. A vida de casado de Fábio. A estreia nacional é Meu Passado Me Condena 2. A vida de casado de Fábio. E Miá cai na rotina quando as diferenças precisam ser enfrentadas. Depois que ele esquece o terceiro aniversário de casamento, Miá decide pedir um tempo. Quando o avô de Fábio, que mora em Portugal, o comunica que ficou viúvo, ele enxerga nessa viagem para o funeral uma oportunidade de salvar o casamento. Se você está com preguiça de sair de casa, mas também quer curtir um filminho aqui no SBT, tem programação para você. Piratas da Informática e Juntos Pelo Acaso. Às dez e meia da noite, o Cine Família exibe Juntos Pelo Acaso. O primeiro encontro de Holly e Eric é um verdadeiro desastre. A única coisa que eles têm em comum é a paixão pela afilhada Sophie. Obrigados a ficarem juntos depois que os pais dela morrem, eles enfrentam as dificuldades e aprendem a se entender melhor. A meia-noite e meia, o Cine Belas Artes exibe Piratas da Informática. O filme mostra a ascensão da Apple e da Microsoft, as duas maiores empresas de informática do planeta. Em busca da liderança do mercado, Steve Jobs e Bill Gates, fundadores das empresas, enfrentam-se em uma guerra de bastidores. Grandes artistas roubam, nem honesta. Vocês estão roubando a gente, meu desgraçado, miserável! No próximo bloco, a gente fala de uma curiosidade, alimentação dos animais do Zoológico de Boituva. Tem também mais roteiro para você, destaque para o Festival de Artes de Itu e para a Festa da Cerejeira em Piedade. Não saia daí que o acesso volta rapidinho.